E hoje, meus amigos, aqui no canal, de volta na série ABE Oddworld. ABE Exodus, cara, continuação do nosso outro joguinho, né? Continuação direta do ABE Odyssey. Eu joguei o ABE Odyssey, galera, no PS1, né? No PS1, mas ele foi lançado inicialmente pra PC, tá? Então, se não estiver na categoria aí, é porque eu cometi esse pequeno deslize. Mas vamos nessa, né? Vamos ver aqui a abertura desse jogo irado, cara. Na verdade, eu joguei esse game na minha infância. Esse foi o primeiro que eu joguei dessa série, do ABE. É muito massa. Vamos ver a aberturazinha aí. Oddworld. Cara, esse jogo ali é bem feito, né? Ele é de 1998, cara. Não é tão antigo assim, não. Hello. 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 Eu peguei esse game numa revista, cara. CD expert da vida. E... Tinha até, tipo... Vou ver aqui opções aqui. E tinha uns controles e tal, explicando. Massa demais. Controles. O controle está ok. O final de Shingeki é um lixo. O final de Shingeki é antigo, mas não tanto. Não exatamente, né? Dependendo aí de alguns games que eu jogo aqui, mano. Joguei um de 89. Tinha uma parada que você viu os personagens, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Seja bem-vindo aí ao final de... O final de Shingeki. É um lixo. Ah, você é o cara lá do... Do YouTube, né? O Shingeki. Seja bem-vindo aí, mano. Beleza? Como é que tá? Cara, não sei se... Ah, tá aqui. Game Speak. Game Speak. É esse? É. É que ele meio que dá um demo, ó. Bem legal. E aí, beleza, mano? Como é que tá? Tranquilo? Tá assistindo a minha série de Outward, né? Outward eu já terminei. Já há mil anos, viu? É, cara, esse jogo aqui é igual ao primeiro, né? Então, vamos nessa. Vamos nessa. Eu não vou ficar testando os bichos, não. Que vai. É igual ao primeiro. Mas eu acho que ele tem um bicho novo, né? Não sei, não lembro. Vamos nessa, vamos nessa. Se eu tô lá no meio da tela aqui. Tá. Backstory. Me mostra o que aconteceu? Ou então apenas eu comece o game. Não, vamos ver o que aconteceu, né? Por mais que eu já tenha zerado. É, é, viu? Eu cheguei aqui o Outward, mano. Foi. Outward foi. Maratona, viu, véi? Bom demais, hein? Fiz tudo, cara. Se você ver até o final. Fiz tudo até um boss lá. Ultra secretíssimo. Massa. Se não me engano, esse game tem no PS5 a versão nova, né? Tem, tem uma versão nova. Olha. Versão remaster, mas não é desse. É do antes desse. Esse daqui é tipo o 2, né? Esse é como se fosse o 2, o primeiro Abe's... Êxodo. Não. Abe's Odyssey. Ele tem um remake. E até o nome é... New and Paste. Recapitulando aqui. Eu vou traduzir. Fazer a coisa correta e rescatar seus amigos. Inu, Inu, segue-me, ok? Ok. Mas algumas pessoas não importaram fazer a coisa correta. Inu, Inu. Oops. É, ptali. Eles pensaram que era mais divertido para eles terem todos tirados. Ou se afastar. Inu, Inu. Oops. Não, não, não. Esse jogo é difícil. Eles tão falando em inglês? Não, tão falando em inglês. Eu vou explicar o que é que ele tá falando. Ou até batendo. Não precisa dizer, isso pôs algumas pessoas. E eles não levantaram o dedo para ajudar a Abe no final. Eu fiz o final verdadeiro, hein, desse game aqui. Do outro, né, quer dizer. Mas se você fosse de forma decente e tentou o seu melhor para salvar os amigos de Abe. E aí, seria muito melhor para Abe. E se você gostaria de ver o que é isso? Você deveria deixar um pouco de dinheiro e ir comprar esse jogo de maldito. E nós temos que comer também, sabe? Ah, beleza. Deu o resumão aqui. O resumão é o seguinte, né? Vou dizer o que aconteceu mais ou menos por cima. O... Tem uma fábrica de Mood... Mood... Glucon, sei lá como é o nome... Não, é... É, os Glucon, sei lá como é o nome da fábrica, dos bichos. Eles são o dono da fábrica. Aí eles pegavam os bichos do... do mundo e faziam, tipo, comida com eles, saca? Espera aí o que eu passei. Vou explicar tudo, hein? Calma aí. Não, o final verdadeiro você tem que salvar os amigos dele. No primeiro, né? Aí, tipo, assim... É... Você... Eles começam a querer pegar os Moodokons e fazer comida com eles, saca? Aí o Abe, que é o principal... Ele salva os amiguinhos no primeiro jogo. Os Moodokons e... trouxeram os mortos aqui. Isso foi antes que os Moodokons começaram a cobrir nossas boas. Eles usavam Moodokons os Moodokons e os Moodokons que não podiam ver. Os Moodokons não queriam ninguém saber o que eles estavam procurando. E ninguém nunca o fez. Não até os espíritos desses Moodokons me mandaram uma visita. Aí, esse daí é o Abe no final, ó. Quando ele salvou. É o Abe. Esse daí é o Abe, ó. Ele é o protagonista. de salvar 99 Moodokons de Rukkshire Farm. É onde eles virem a me salvar. Abe! Tem que salvar os Moodokons que viagem, ué. Agora que eu entendi, mano. Eu vou explicar. que você estava ficando muito cansado. Fala, Barroso. Seja bem-vindo. Boa noite. Ok. Os Glucons pegaram da raça dele, os cegos, e botaram para cavar os ossos dos antepassados deles. E aí, por isso que quando ele caiu naquela hora, ele viu os espíritos. Fala, Hugo. boa. Boa. O que é isso? Algo grande. Onde está aquele moninho? Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Ele assim, Abe, você tem que ajudar a gente Você tem que salvar a sua raça Já comeu soja hoje? Hoje não, viu, Raul Hoje eu comi donuts E aí eles falaram Pro Abe e pro Necro, que é esse canto aí Dos ossos, né, tipo um consórcio cemitério Já comi o donuts, hein Dava bom demais, hein, velho Necron Burial Grounds Olha, é tipo o cemitério dos Mudokons, mano Morre, cão Uma vezinha Uma vezinha Postura resgatada Beleza, aí o Abe caiu Nossa, velho, olha só Caramba, eu nunca tinha entendido Nunca tinha entendido esse game É... A história, mano, muito massa, viu Então, resumindo, né O Abe salvou a galera no primeiro game e tal Porque eles iam virar comida E agora os Glucons Estão começando a escavar os ossos Dos antepassados do Abe, né Que é os Mudokons E eles estão usando uns cavadores Uns cavadores, ó Uns mineradores cegos, velho Pra eles não verem que é os ossos, tá ligado Esse jogo é Oddworld É um mundo estranho, né Foi demais Vamos nessa, cara Esse jogo aqui Vixe Segredinho, segredinho, ó Caraca Eu juro pela minha morte Que eu não sabia disso aqui, velho Eu só me abaixei aqui nos ossos, ó O que que isso aqui vai dar, mano? Será que eu posso vir pra cá? Que doido, hein, velho Bem Aí, tipo assim Nesse game também tem essa Pra você conseguir o final verdadeiro, né Tem que salvar um número mínimo De Mudokons É o Gollum Parece o Gollum, né Véi Que doideira, velho Isso aqui Eita, porra Eu tenho que ser rápido aqui, hein Eu vou É por isso que eu vou demorar, mano Vocês não tem noção Pelo menos no PS1 eu tinha o O Save State, né, mano Aqui não tem, não Vai ser foda, vai ser foda, velho Tô sentindo já que vai ser foda Pelo menos se não Desse, desse, desse Desse, desse, desse Pelo menos Eu não preciso salvar todos, saca? Salvar todos é foda, viu Opa Opa Calma aí, com calma Muita calma, nessa hora Vai pra lá, Fih, vai Vai pra lá É hello, hello Ai, eu não sei os botão, velho Ah, eu não sei É engraçadão Como é que aperta, velho Meu Deus O Enter, ele caga Ai, control Cara, eles vão morrer Certeza, tá ligado Tem erro não Tem erro não Pode ter certeza que eles vão morrer Vamos ver se eu salvo esses três aqui Eita, quase que eu matei os bichinhos Vem, vem, vem Calma, Muita, calma Vem, vem, vem Uuuh, matei dois, velho É, salvei um, né Nossa, salvei um, ó Casualidade, dois Empregados nesse túnel Vinte e nove Empregados nas minas Setenta e cinco Quanto será que tem que salvar Pra você fazer o final verdadeiro, velho Vou olhar aqui Vem Eu tenho que salvar Tenho que salvar Ah, eu vou me matar, mano Eu quero salvar esses três Tenho que salvar cento e cinquenta, velho Deixa eu me matar aqui Mate aqui, mate O bicho se desmonta, velho Eu não sei como é que foi que eu consegui salvar esses caras, velho Ou não salvá-los, na verdade Ai, tem quick save, ó Bom demais, men Eu gosto, hein Quick save é top, né, velho Será que tem algum botão pro quick save? Ele morre igual o creche, né Tem quick save? Quick save, né, ó Eu dei um quick save aqui Tá, vamos lá, vamos lá Vamos salvar esses caras aqui Ok Vai te embora, vai Tem um bicho, mano Faltou, faltou a coordenação Faltou a coordenação Ah, F5, ó, salva Ah, a versão PC tinha, tinha save stage, ó Tinha mais Aí vai ser mó limpeza, né Com o savezinho aqui Do jogo mesmo, ó Foco demais Opa Tinha bora, tinha bora Ó Não, não, não Ah, velho Tá maluco, mano Esse jogo é engraçado Não, 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 não Toma GG Aí Eu acho que aqui é Como é que é aqui mesmo? Eu vou 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 É, tem outro negocinho aqui mano, é no controle eu sabia, mas eu to no teclado agora Ah, é no zero 3 salvos hein, faltam 147 mesmo Salvar aqui também né, que eles estão Opa, e aí como é que faz? Ó, esses aí eles estão tristes ó, esse jogo é mais complexo que o primeiro Agora por que? Não sei Porra, já salvei 12 ó E sim véi, que é o... Que é o êxodo mano, GG Tirado Já salvei já tudinho Eita, corre Aqui velho Aqui velho Aqui velho Esse jogo é foda velho Falou negada Ah não Aqui velho Eu salvei dessa vez Dessa vez eu salvei Eu não sou... Um tolo Aqui velho Como assim Ah cara A coordenação, o motor tá... Ah, ele não pula não quando ele corre mano? Ele pula Tá, voltamos a estaca zero né Hello Hi 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 Só tá um peidinho Dá pra subir aqui? Ah não Esse jogo é bem feito hein mano, olha só como é massa o gráfico Então Imagina o novo né, o remake, deve tá muito massa hein Perte aqui e perte pra cima Ele bota a mãozinha Mudocons Spotting Guide O vermelho quer dizer que tá com raiva né Tá com raiva, tá com pó Bom Diga pra ele que você pede desculpas E... Apertando o set né, antes que ele mate alguém Ou você mate ele Aí tem esse tal de wired aí ó Ninguém... Ninguém deveria tá tão feliz assim O wired é porque o cara tá doidão, tá ligado? Bata nesses caras, apertando o cinco Pra poder ele voltar aos sentidos E o depressed, que é o depressivo Diga pra ele, desculpe Apertando o set E ele vai... Ele vai parar de reclamar Não bata neles, senão ele vai ficar... Ele vai ser um... Ele vai se suicidar Caraca, mansinho Beleza Aí tem outros ó É... O Sik, que é o doente Ele bebeu... Ele bebeu demais Procure um anel de cura Com um Mudokon Xamã Então encante... Faça o Cântico pra ele ficar curado né Aí o Cego O Cego, ele vai te seguir... Ele vai seguir sua voz, né? Então tenha... Tenha certeza de falar pra ele parar Antes dele cair no chão Ou numa serra Beleza Saquei todos os Mudokons Deixa eu ver aqui Esse aqui dá um murro... Não, não, não Não, não faça isso É só decorar o que é que ele fala, mano Sorry Stopa 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 Como você está? Olha Espera Me segue Beleza, estou quase lá S*** Pulei Olha esse daqui Esse daqui é putaria, velho Esse daqui tem umas bombas Olá Me segue Ok Ops Ops Mano, o melhor é o Ops 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 Sem querer, ó Ah, mano, tá tudo certo Eu salvei Oi Hello Segue-me Ok Segue-me Ixi Segue-me Não Ops Segue-me Não Segue-me Oi Desculpa Ok Desculpa Segue-me Desculpa 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 Vem aqui, meu filho Vem pra você ir pra casa Vamos lá Não tem casa aqui não, ó Tem casa aqui, mano Então vem comigo aqui Tem casa, mano Ops Ops Salvo mais um Tá safe, né, mano 150 aí Vai dar bom Eita, o gás da alegria Ah, esses aqui eles ficam doidão, velho Muito doido, muito doido Vem 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 Tem que tirar isso daqui, velho Peraí, Fih Peraí Me segue Segue Siga-me Esse gás aqui é Fica aqui pra sempre Ops Esse gás aqui é Ficar aqui pra sempre Bullshit Sem querer, sem querer Fique batendo neles, ó Mano, os cara tão melados, tá ligado? Tem que acordar O cara dando soco Fica 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 Deixa eles aí Que eu vou olhar o que tem aqui Aqui tem um save, ó Ei, filhos Vem cá Fica Esse daqui é mais legal Que você pode Você pode salvar vários No Abe No primeiro jogo Você acha que você pode salvar só um Tipo assim, só um por vez Ele consegue dar teu comando Tu não consegue dar vários comandos Pra várias pessoas ao mesmo tempo Eu acho mais legal isso daqui Aprenda como salvar aqui Eu já aprendi, mano Aperte S Que aperte Cake Save Isso aqui eu já sei Estamos fazendo um tutorial, né? Quando você não Quando você terminar de jogar Salve Para proteger seu legado, né? E caso você não consiga uma parte Você aperta Restart Path Pra poder resetar Ok F5 Deixa eu salvar logo aqui Que eu já tô emocionado já Fico Coisinha fina, né? Fico Fico Vem aqui o que que tem que fazer, mano Pensar Aqui tem que ter calma Não, mano Eita, o gás. O gás deixou os bichos doidos, ó. Fudeu. Wait, mano, wait. Gosta, mano. Fudeu, fudeu. Ah, eu vou lá bater neles, pera aí. Vem cá, filho, vem. Vocês são muito doidos, velho. O cara dele assim, ó. Tipo, work. Vem trabalhando aí. Trabalha aí. Deixa eu ver como é que eu vou fazer daqui, pera aí. Ah, tem um bicho ali. Ah, ele me mata. Eu acho que perdi meu ônibus. Vixe. Ah, mano, tá louco, mano. Vai-se embora. Guarda aí. Valeu pela presença, ô Shingeki. Muito obrigado aí, mano. Seja muito bem-vindo aí. Alive. Alive, mano. Alvivaço. Pega teu ônibus aí. Quanto quiser, tamo por aqui. Por que que eu vou salvar esse cara? Ah, eu vou fazer eles virem devagarzinho, pera aí. Ai, deixa eu vir por cima mesmo. Salvar eles. Vou tentar, né? Agora eu me... Tem que ser igual. Engraçado. E percebeu, hein? Dá muita calma nessa hora. Vocês aqui. Deixa eu entrar aqui. Me siga aí. Salvem-se. Ó, aqui tem... Peraí, deixa eu ver o que é esse aqui. Aqui só sobe, né? Ah, então ali pra baixo. Beleza. Ó, já salvei 20, hein? Nice. Ainda tem 11 nesse túnel. Nesse túnel. Túnel 1. Né? Mas nas minas, 175. Pregados, né? Shadow Zone. Será que ele tem escondido? Que eu passei, velho. Certeza, hein, mano? Need a... Não, não. Valeu. Sneak to shadows. Ah. Ah. Deve matar o cara, mano. Deixa eu pensar aqui. Engraçado que o Abel, ele não é afetado, né? Pela... Pela parada. Tem alguma coisa aqui. Fala, bi. Fala, bi. Que bizarro, cara. Ai, mano. Nesse aqui não, velho. Era o control, cara. Tava procurando. Não sabia o botão. Carai. Shit. Tava procurando. 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 Na verdade, eu vou deixar esse cara aqui Vai que eu uso ele, sei lá, depois Vamos salvar a negada Vamos salvar todo mundo Pelo menos no começo eu vou tentar Eu só vou não salvar se for uma coisa muito bizarra, saca? Tipo assim, mano, impossível salvar esse cara Mas se der pra salvar, eu salvo Ok Ok Help Era isso que eu queria fazer, mas tudo bem Help, deixa eu descer aqui pra ver o que é que rola O que é isso aqui, mano? Ah, aqui foi de onde eu caí, não foi não? Tava até, tipo, eu tava com uns amiguinhos Que eu cheguei aqui no filmezinho, né? E aí eu caí Por aqui, mais ou menos Vixe Passar de boas aqui Ah, olha aqui, ó Tem coisa aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Help Isso aqui não é saída já, não? Espero que não, hein? Eu acho que daqui já é saída, velho Deixa eu voltar lá pro cara lá Ops Ops Tem que salvar aqueles caras, mano Não, aqui não, mano Pera aí Não, não, não Não é agora, não é agora Eu quero Vem pra cá primeiro Aí eu deixei um cara aqui, não foi? Foi, beleza Vamos ver os outros lá Ué, cadê os mudocons? Tinha um aqui Tinha outro aqui também Mas eu matei, foi? Ah, tem esse carinha aqui atrás, né, velho Dá pra salvar eles também, ó Será? Não, eles não escutam Tá muito longe, velho Tem que pegar algum túnel que vai parar bem atrás ali Barãozinho, onde é, mano? New and improved soul storm Rural É nova bebida Twice as efficient Vê aqui Pra cá Esse aqui vai dar, mano Ó, mano Não é pra cá, mano Não é pra cá Não é pra cá, mano Do 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 Deixa eu ver Entendi, será que tem como matar ele? Vai, vai Dar o baile aqui, ó Vai, vai Vai, vai 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 Meu Deus do céu Eu não consigo pegar o bichinho porque ele tá puto Esse aqui eu consigo O que eu vou fazer pra pegar esse cara, velho? Tem que saber, ó Onde é que faz pra poder subir ali, ó No túnel Ai que agonia Deixa eu pensar, velho Follow me Tem... Do, do, do... Do, 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 do Ta, 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 ta Faut Effects Ai Aero Work Aero Apart words Tem que dar um ok nele pra ele relaxar, aí eu chamo ele e corro. Será que dá certo? Dá nada. Desgraçado, desgraçado do cão. Desgraçado. 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 Desgraç Vamos lá, vamos lá. Esse bicho era pra me seguir, tá ligado? Ele não segue esse desgraçado. Eu vou pedir desculpa a ele e vou sair, ver se consigo fazer isso. Ele tá com raiva, né? Caralho, mano. O cara é mau, hein? Meu Deus, eu tô errado. Sete, mano. Sete, desculpa. Sete. Sete. Ah, mano. Eu quero ficar de boa, velho. Se eu ficar do lado dele, não percebe se eu ficar do lado dele e falar hi. Que ódio, mano. Sete. Sete. Se eu ficar do lado dele, não sei se eu ficar do lado dele. Sim, eu sei passar, mas... Eu vou salvar o cara, mano. Tente. 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 Tá, vamo lá. Deve ser outra coisa, cara. Não é isso aqui, não. Tem alguma coisa a ver com aqueles portais, hein? Se eu conseguisse mandar aquele mudocon que tá em cima descer, dava certo também. Mas ele acaba morrendo. Esse daí, ó. Ele sempre vai morrer. Se ele descer, isso era massa, hein? Eu não sei se é pra matar ele, tá? Mas eu vou matar ele. Simbora. Se não pega, não salvou, não salvou, mano. Mas eu acho que eu salvo eles depois, saca? Tem pressão. Por que é que o Abe deveria descer aqui? Segredinho, né? Segredinho, certeza. Agora eu tenho que salvar aqueles trocentos mudocons. Tchau. 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 Não vem, não vem pra cá, filhos Com calma, hein Como é que não acorda o cara, mano Apesar desses bichos aqui Tem um amigo dele, mano Oi, tem o Deus! Deixa eu beber! Não beija isso! Por que não? Porque... se o Bruja é feito por Gluckins, provavelmente é ruim pra você Que maluco Eu ouço Olha, Abe, nós entramos todo esse caminho apenas para ajudá-lo. Olha, olha, não é irreconível que nós estamos apenas um pouco fome. Agora, não é? Se você não perceber, nós apenas caminhamos no deserto. Então, desculpe, Stitchlips. Mas, não. Os caras andaram no deserto, agora os caras querem beber, ó. Tô com sede. Mas é bebê dos doidão lá, então não é bom, né? O Abe avisou pra eles. Estes caras ficaram meladas. É isso aí que eu descobri essa coisa. O bruxo é feito de nossas pernas! Isso é ruim. O que eu faço agora? O que você faz? O que você faz? O que eu faço? Fala-me. Ok. Mas... Oh, shit. Ops. Eu esqueci. Ele foi blind. Help me rescue the rest of them. Eu não acredito. É ele. É ele. É ele. É ele. Pronto. Aqui eu estou. Pronto. Pronto. Caraca, que viagem, velho. Os amigos dele ficaram melados. Aquela bebida é feita dos ossos dos antepassados dele. E ele matou um cara que ele não sabia que era cego. Opa! Vê se tem coisa aqui? Peraí. Eu acho que não, hein. Sempre é bom olhar os buracos, né, mano. Eu vou